Estavam todos a brincar Começou a gritaria, o Ricardo chutou a bola A Sara estava com o marco, levou com ela na tola Começou a gritaria, o Ricardo chutou a bola A Sara estava com o marco, levou com ela na tola A Ana Rita e a Joana brincavam com a boneca O Bruno que é um traquina, tirou-lhe logo a cueca A Ana Rita e a Joana brincavam com a boneca O Bruno que é um traquina, tirou-lhe logo a cueca O Dioguinho tirou a fralda, fez xixi à farta Depois disse a chorar, não fui eu, foi a Marta Dioguinho tirou a fralda, fez xixi à farta Depois disse a chorar, não fui eu, foi a Marta A Beatriz e a Inês Acusaram o Dioguinho De lhes ter arrancado os pelos do coelhinho A Beatriz e a Inês Acusaram o Dioguinho De lhes ter arrancado os pelos do coelhinho A Beatriz e a Inês